Meus filhos, nessa noite santa, venho com o menino Deus em meus braços para dar a esse mundo inquieto o dom da paz. Paz, paz, paz. Neste mundo que não tem mais nenhuma esperança e que vive agitado por guerras, confusões que são frutos dos pecados dos homens, venho com o príncipe da paz para dizer, somente a paz do meu filho pode salvar o mundo. E esta paz, os homens somente encontrarão pela conversão e pela mudança de vida. Mudem de vida e verdadeiramente, deem o sim dos seus corações ao meu filho Jesus, sendo fiéis a ele.